E aí galera, beleza? Vem no canal do Dênis. Bom, vamos para acontecer o Dênis. Esse é o primeiro vídeo no canal e vamos para o Dênis. Então, esse é o melhor missão. Terminamento do Dênis. Minha missão. 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 Bom, a primeira missão é fácil. Segunda missão vai ficar para o próximo vídeo, então deixa o like e até a próxima.